E aí galera, mais um vídeo aqui do canal Jovem Gamer e hoje eu vou tá explicando a vocês aqui o painel da Scania 113 né Esse vídeo aí também vai servir pra 142 né, já que as duas aí o painel é praticamente dentro né E olha aqui ó, a máquina de trabalho aí, olha o painel aí da bichinha ó, já vou dar uma ligada aqui né ó Já liguei ela aqui galera e agora eu vou tá explicando a vocês aqui esses ponteiros né, primeiro aí Esse primeiro ponteiro aqui que vocês podem ver ó, é o marcador de combustível Vocês tão vendo aí que a minha tá com meio tanque né, vocês já sabem aí o que é né E esse segundo aqui, que vocês tão vendo aí do lado do marcador de combustível, é o medidor de temperatura Vocês tão vendo que eu liguei o caminhão agora né, e o caminhão tá frio, por isso que ele tá ali em 40 Mas na medida que você vai dirigindo, esse marcador aí vai subindo a temperatura E a temperatura ideal é basicamente na metade, ele não pode ficar nem muito quente né, nem muito frio Senão o motor não presta, e se ele ficar aí muito quente ou muito frio, vai dar um dano aí no motor né Já esse de baixo aqui galera, embaixo do marcador de combustível, esse aí é o manômetro galera Pra quem não sabe, ele mede a pressão do óleo né, e a unidade dele é o bar galera Ele vai aqui de 0 até 7 bar né, e essa pressão aí do óleo galera, varia de acordo com a viscosidade né Quando o óleo tá muito viscoso aí, ele fica lá na casa dos 7 bar, lá no finalzão né E quando o óleo já tá menos viscoso aí né, ele baixa E esse outro aí galera, do lado do manômetro né, que mede o óleo, é o que chamamos de amperímetro Ele mede a carga da bateria Quando o alternador já tá ruim, tá carregando a bateria Esse ponteiro aí, ele fica nessa faixazinha vermelha E isso aí é sinal que você tem que trocar o alternador Senão sua bateria vai ficar descarregando aí E você vai ter que dar tranca aí no caminhão Já esses dois de baixo galera, aí que é igual É o que chamamos aí de barômetro Ele mede a pressão nos balões de ar né E eles tem dois aí, os dois são do cavalo E não são do reboque, são do cavalo Pois a 113 tem uns 4 balões aí de ar E como o meu tá no máximo aí, é porque meus balões tá carregado né Então não vai faltar freio aí E esse grandão galera, aí do lado que tem as corzinhas né É o que chamamos aí de contagiro Ele tem essa faixa verdinha aí, que tem essa letra E Que é econômico né Então se você ficar andando aí, mantendo o giro aí nessa faixa Ele vai ficar econômico Agora se você for pra essas outras faixas né Aí ele já vai gastar mais Essa faixa amarela é uma faixa de força aí Quando você vai fazer uma ultrapassagem Que exige muito aí do caminhão Enquanto eu girar aí, você deixa nessa faixa amarela Agora vamos pra mais coisa aí galera Vamos mostrar uma luzinha aqui a vocês né Aqui é a seta né Tanto a seta pra direita como pra esquerda Ele acende ali né, o piscar alerta Aqui eu acendo o painel né Se você acender a luzinha de referência Aqui o farol de neblina né Se você acender ele também vai indicar Aqui eu liguei o farol baixo né Ele não indicou Mas aí quando você liga o farol alto Ele vai e indica galera Agora a gente tem essas outras funções aqui galera Olha só Aqui tem o freio de mão ó Que ele indica aí ó Vocês estão vendo ali em vermelhinho Aqui tem o bloqueio de diferencial galera Que ele fica piscando ali Que é pra chamar a atenção mesmo Que tá ligado Aqui tem o freio motor né Que ele liga ali ó Vocês estão vendo ali ó Até na tela aqui que tem né O freio motor Fica ligado ali E de importante galera É só isso aí que vocês tem que saber do painel Esse vídeo aí vai servir pra 142 também Se gostou já deixa aquele like Se inscreve aí no canal E valeu hein Tamo junto